A União Europeia quer melhor controle o fronteiriço nos países da zona do Sahel para evitar que os migrantes africanos cheguem à Líbia, de onde partem para a Europa. A estratégia foi debatida pelos chefes da diplomacia, segunda-feira em Bruxelas, com membros das agências das Nações Unidas. Federica Mogherini disse que é graças também ao seu trabalho, ao sul da Líbia, nomeadamente com o Níger, que temos agora o ponto mais baixo de acesso dos migrantes à Líbia através desse país. É também graças à cooperação que existe com as autoridades do Níger e da Líbia. Mogherini explicou que a União Europeia apoia o trabalho da OIM e da Acnur porque operam com respeito pelos direitos dos migrantes e refugiados, mas a Amnistia Internacional considera que o controle o fronteiriço é insuficiente e injusto. A diretora da Delegação para a União Europeia referiu à Iron News que quanto maior for o muro, mais alta será a escada para as pessoas saltarem. É óbvio que enquanto houver violência, conflitos, crimes de guerra e pobreza, as pessoas continuam a fugir e a migrar. Temos de ter uma abordagem holística. Por que não lhes dar mais vistos, programas de educação, oportunidades de reunificação familiar e reinstalação? A maioria dos migrantes vindos dos países da África subsaariana são transportados por contrabandistas numa perigosa travessia pelo deserto e alguns acabam em campos de detenção sem condições.